Bom dia pessoal, atendendo a mais um pedido de resgate, estamos aqui na Vila Industrial para resgatar este cãozinho. Quem fez a solicitação do resgate foi a Amanda, ela que acompanha o caso deste cãozinho. A tutora dele, ela foi presa e desde então ele fica aqui perambulando sozinho pelas ruas e recebendo de ajuda. Olha aí só. Nota-se a presença de carrapatos, andando pelo corpinho. Ele está com ferida também aqui na orelhinha. Está aparentando estar com probleminha de pele, olhem só, olha o pescocinho dele também. É mais um animalzinho aí em sofrimento pelas ruas. Ele também está com inchaço aqui na região anal, olhem só. Ele será levado agora, necessita de cuidados e eu conto com a ajuda de todos vocês, para que possamos ajudar mais este animalzinho que está aí pelas ruas, precisando da nossa ajuda. E em breve esperamos que ele se recupera e esteja pronto para adoção. Muito obrigada a todos.